A insensatez que você fez Coração mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu avô Um amor tão delicado Ah, porque você Foi fraco assim Assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Vai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Perdão Pede perdão Perdão Apaixonado Vai, meu coração Vai, meu coração Vai, meu coração Pede perdão, não é nunca perdoado